Durante o mês de junho, quando é comemorado o aniversário de Três Lagoas, a Câmara Municipal quer mostrar que a cidade não é composta apenas de paisagens, mas das pessoas que habitam e integram com estas paisagens, vivendo em uma verdadeira relação de cidadania. O Legislativo Municipal de Três Lagoas lançou o projeto Nós Somos TL, com o objetivo de receber e publicar selfies feitas pelos cidadãos em seus locais preferidos da cidade. O projeto foi idealizado pela assessoria de comunicação da Câmara, como explica a analista de comunicação do Legislativo, Ana Maria Barbosa. O projeto denominado Nós Somos Três Lagoas, ele tem o objetivo de, durante as festividades de aniversário da cidade, trazer para as nossas redes sociais as pessoas, mostrar que a cidade não é só paisagem, que a cidade não é só prédio público, não é só rua, a cidade também é as pessoas. Então a gente quer fazer essa sinergia entre o ambiente da cidade e as pessoas. E com isso nós vamos receber fotos, selfies, conjuntas ou individuais dos nossos cidadãos e vamos publicar na nossa rede social e contar um pouquinho por que as pessoas gostam daquele lugar. Por que aquele lugar representa, ela se sente parte daquela paisagem, daquele local? O objetivo é ressaltar o sentimento de pertencimento, o sentimento de cidadania, o sentimento de estar, de gostar e de se sentir parte da cidade. Neste mês de junho, quando o Três Lagoas vai completar 107 anos de emancipação político-administrativa, os Três Lagoenses ficam mais sentimental e é justamente esse sentimento de amor pela cidade que a assessoria da Câmara quer valorizar neste mês de aniversário da cidade. Normalmente é como o próprio aniversário da gente, né? A gente quer dar uma melhorada no visual, a gente para para se repensar, a gente para para pensar as nossas interações, os nossos relacionamentos e a cidade é a mesma coisa. São 107 anos, a Câmara também faz 107 anos em agosto, né? Que foi, iniciou os trabalhos no mesmo ano que a cidade teve emancipação e a gente, começando agora a fazer esse trabalho e justamente ressaltar, né? O orgulho de estar dentro desse local. Pode ser um local simples, pode ser um local mais simbólico da cidade, mas um local que represente, eu estou aqui, eu sou daqui, né? A gente está pedindo para que não tenha cunho político, não tenha cunho comercial de propaganda, que não seja agressivo, para fazer justamente uma comemoração. E uma comemoração a gente, não é que a gente não pense nos problemas, aqui é uma casa onde a gente pensa em todos os problemas da cidade o tempo todo, né? Tenta resolver, tenta discutir, tenta buscar soluções o tempo todo. Mas é de mostrar mesmo esse orgulho de ser traslagoense e de viver nesse local. Eu até brinquei, falei que eu vou fazer uma avenida, como assim avenida? Falei, não, é uma avenida que eu gosto, acho arborizada, acho gostosa, eu tenho boas lembranças da minha infância nessa avenida. Então é um lugar que para mim representa meu estar em Três Lagoas. E é isso que a gente quer, que as pessoas mostrem o que para elas representa estar em Três Lagoas. Nos envie através de mensagem no Instagram ou no Facebook da Câmara. Conte essa historinha pequenininha, o nome, claro, né? E a gente vai publicar. E a gente quer reunir todo esse material também depois, num vídeo, para as sessões que forem ocorrer durante as festividades de 107 anos. E a gente vai publicar.